Música Melhor um texto, o que uma aula pode contribuir para que eu consiga interpretar melhor um texto? Bom, em primeiro lugar, entender quais são os conhecimentos necessários para que a gente consiga ler bem o texto. Será que o fato de eu ter me alfabetizado já é o suficiente? Ou seja, o fato de conhecer as palavras, saber ler as palavras, já é o suficiente para pegar qualquer texto pela frente? Será que eu preciso estudar mesmo a interpretação de texto? Não é só chegar lá e ler e está tudo bem? Será que é... Bom, vamos lá, algumas perguntas que a gente... Essas regras mínimas, elas são uma resolução que foi elaborada pelo Conselho Econômico, Social e Cultural da ONU. Então, é uma normativa que parte de um dos órgãos internos da Organização das Nações Unidas. Essa normativa não é um tratado internacional, até mesmo porque recebe esse nome, né, regras mínimas. E, portanto, as regras mínimas são um documento de soft law. Trazem princípios, diretrizes gerais que devem ser seguidas pelos estados... Estados mesmos... 184. Uma lei aí que a gente tem a idade de 32 anos, a nossa lei. É uma lei relativamente nova, né, se a gente pegar o nosso Código Penal, que é de 1940. Essa lei que tem 32 aninhos aí, é uma lei nova. E é uma lei demasiadamente importante, por quê? Porque ela trata da nossa execução penal, pessoal. E se no seu sertane, se no seu sertane, está lá no edital, no edital do seu sertane... Legenda por Sônia Ruberti